O internauta aqui não deixa calar a cidade de Touros, ou seja, município de Touros a Rio do Fogo, não é um município que dá a lei da Via Costeira, que liga Touros, a belíssima praia de Perobas a Rio do Fogo, existe uma problemática que são as estradas, existe algum projeto de emenda parlamentar para beneficiar e fomentar o turismo naquela região, deputado? Muito obrigado pela pergunta do pessoal de Touros, um forte abraço. Tem mais um outro detalhe, nós vamos subir o Pico do Cabuji para fazermos uma matéria a nível nacional, mostrando que o Pico do Cabuji, sim, foi o primeiro sinal de terra que as caravelas de Cabral viram quando chegaram aqui no nosso continente, descobrindo o nosso país. Em relação às estradas para Touros, eu tenho recebido os prefeitos de todos os estados do Rio Grande do Norte, são 167 municípios, e tenho recebido muita demanda. Recentemente, eu apoiei também a Serra do João do Vale, por exemplo, pelo município de Triunfo Potiguar, colocando emenda para poder melhorar o acesso da Serra. Eu posso colocar emendas também, mas eu preciso saber, receber projeto da Prefeitura de Touros ali para a gente poder chegar e verificar a demanda para que as estradas possam ser melhoradas. O Rio Grande do Norte ficou muito tempo sem infraestrutura, ainda está muito mal de infraestrutura, a gente anda em determinados trechos ali, estradas ali, que a gente chama de estradas, mas não são estradas. Afonso Bezerra, Carnal Mais, tem trechos ali de RNs que, sinceramente, não dá para aceitar. A governadora tem sido muito irresponsável no tocante ao cuidado com as nossas estradas. Está fazendo estrada nova, que não precisava, ao invés de recuperar estradas que merecem, sim, a atenção de um governo do Estado. Mas, estamos fazendo a nossa parte, tragam as nossas demandas, sigam a gente nas redes sociais, arroba generalgerão, tragam as demandas para o município, para o nosso gabinete, porque iremos sim atender, ou com emenda individual, procurando emenda de bancada, ou então vamos ao Ministério da Infraestrutura, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, procurar esse apoio. Muito obrigado a vocês pelo espaço, estamos sempre à disposição, e um forte abraço a todos os portugueses. Ok, olha aí, fica aí o recado ao prefeito da cidade de Touros, Pedro Filho, organize um projeto, para que o deputado está de portas abertas a receber o prefeito da cidade de Touros, para que resolva a problemática do município em relação às estradas, que realmente são precárias. Muito obrigado, deputado, por ter participado do programa Espaço Aberto, e nós voltaremos após o intervalo comercial com o deputado.